Música Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. O acidente foi no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Urupá no bairro São Cristóvão. A condutora do carro seguia pela rua Urupá sentido ao referido bairro e teria avançado a preferencial enquanto que o motociclista trafegava em direção ao centro da cidade. Com a proporção do impacto, o condutor e o carona foram arremessados de cima da motocicleta. O rapaz que estava na garupa foi quem mais se machucou e teve que ser encaminhado ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e fez o registro do ocorrido. Após os trabalhos periciais, um dos veículos foi liberado. A motocicleta foi apreendida devido a apresentar irregularidades. Música